Então vamos falar nesse vídeo sobre o Ayakus de Garuda, sobre seu despertado armadura, vamos falar um pouquinho do seu upskill, vamos falar um pouquinho das minhas expectativas, que como ele pode alterar o meta, quem sobe, quem desce aí, graças a vinda do Ayakus também, e também como ele vai entrar no meta, será que ele vai ser assim top, tipo o Sukiô, tá aí no meta também, e obviamente um pouquinho de build. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ayakus, então bora lá. Referente a upskill, aqui não está muito claro pra mim, ó, de acordo com o que eu traduzi aqui, tá, deixa eu ler aqui, ó, ele tem aqui, ó, level 5, restaura o HP perdido do alvo em 100%, né, que é aqui, 40, 60, 70, é algo que ele vai restaurar o HP perdido, tanto que ele vai roubar, vai dar pra ele, se eu não me engano, em shield, então se ele roubou lá 50 mil de vida do alvo, ele vai pegar esses 50 mil, até hoje eu não sei se rouba dos 3 ou é só de 1, tá, pelas gameplays, e aumenta o limite cumulativo de ataque em 200%. Então, seria isso, então, o acerto de status, que é o mais importante que 55%, aparentemente, não tem alterações no level, isso é muito bom, que dá pra jogar, inclusive, no level 1, ou seja, Se o Ayakos continuar com essa vibe mesmo, ele vai ser o personagem mais barato, assim, que se jogar, dá pra jogar com ele 1, 2, 1, 2, por exemplo, e obviamente, você vai perder no dano e vai perder no roubo de vida, mas o boa passarinho aqui, ó, ele vai continuar ainda exilando o alvo principal e atordoando os alvos laterais, e isso é muito top, né, E como vocês puderam ver, a Athena aqui, ela também resistiu nesse teste, beleza, e aqui ele buffou a speed, eu não sei se aquele 200% é o buff de speed, então, não tá claro aqui na tradução, beleza? Então, é isso, mas ele não vai ser um personagem caro não, tá galera, dá pra jogar com ele, 1, 2, 1, 2 e tal, depois você vai upando aqui, vamos ver como que vai ficar aqui a tradução PT-BR, ver se vai ser essa vibe mesmo, mas aparentemente, talvez, você pode manter aí o Ayakos, pra causar mais dano aqui, né, que ele causa um dano legal aqui, né, legal, ser razoável, E que ele vai aumentar mais o seu roubo de vida e roubo de ataque cósmico, pra usar depois a sua skill 2, fechou? Então, sobre upskill, é isso, eu acho que ele não vai precisar da passiva level 5, aparentemente, mas vamos conferir o texto dele em PT-BR Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como ele poderá alterar o meta, né, e no caso, eu separei aqui uma colinha, o que que eu acho que vai acontecer? Deixa eu ir aqui no corte-se, vamos ter mais controles no meta, isso mesmo, é, a gente vai ter que se preparar, porque não teremos apenas o Kamos Divino no meta, teremos também o Ayakos de Garuda Então, vai ter mais jogadores jogando, vai ter jogadores jogando com Kamos, e vai ter jogadores jogando com Ayakos, então você tem que se preparar, que sim, vamos ter que enfrentar a galera que vai tirar as nossas ações Vai tirar os nossos combos, e isso é um pouquinho perigoso com meta de controle, principalmente pra quem depende de combo, beleza? Então fica ligado aí É, no caso, a gente tá falando, a gente tem o terceiro, também controle, que é o Minus, né, não podemos esquecer do nosso amigo Minus Porém, o Minus, eu acho que ele vai ter uma queda, no geral, de jogadores utilizando o Minus, que eu não acho o Minus aqui, inclusive, né Mas, enfim, aqui ó, o Minus, vai ter alguns jogadores que jogam de Minus, obviamente, mas, algum desses jogadores vai trocar o Minus pelo Ayakos, né Porque o Kamos, tem que ter duplo Kamos, tem que ter o Kamos Divino na conta, né, então, tem algumas circunstâncias aí que nem todos jogadores Têm aí acesso ao Kamos, mas tem muitos jogadores que podem ter acesso ao Minus também, e poderão trocar o Minus Não é que vai tirar o Minus do meta, porque o Minus, inclusive, é uma ótima opção contra o Ayakos, né Ele pode vir como anti-meta, vamos ver se a galera vai usar o Minus como anti-meta Então a galera fala assim, nossa, tá aparecendo muito Ayakos, aí usa o Minus com o Ishi, por exemplo Pode ter essa estratégia aí, não, né, como assim, Ishi com o Minus? Porque se o Minus controlar o Ayakos, o que que acontece? O Ayakos, ele pode usar o voo da Garuda no próprio time, vai gerar o shieldzinho e tal, mas, pô Será uma delícia usar o voo da Garuda no próprio Tukio, no próprio Artemis, sei lá, enfim Então, é complicado o Ayakos contra o Minus, se o Minus pegar, né Então, se você tá com o Ayakos e viu o Minus, voo da Garuda no Minus Porque ele não pode soltar os fios dele no Ayakos, beleza? Porque é igual ao Yoga Divino, vai usar o controle no próprio time, beleza? Então é isso, sobre o Minus, sobre os controles, teremos então 3 controles no meta Mas teremos mais o Ayakos e o Kambus Eu estou dizendo que o Ayakos vai estar em todo o time também Óbvio que não, nem o Kambus Divino, que eu ainda não sei se o Ayakos vai ser melhor que o Kambus Divino Eu acho o Kambus Divino muito roubado Mesmo assim, o Kambus Divino sendo um top personagem, ele não está em todas as compras Não são todos jogadores que são adeptos a jogar com comp e controle Então, Ayakos vai aparecer no meta, mas ele não vai ser, tipo, tóxico Igual é a Comandante Pandora, creio eu E é a melhor controle do jogo Tá? Ah, temos a Comandante Pandora, né Inclusive, mas a Comandante Pandora, ela, não sei Vocês bonem ela, eu bono ela Então, nem sei quais são as galera que joga contra ela Mas, o Ayakos, ele vai virar, assim, ele vai entrar no meta, mas não é que ele vai virar tóxico Igual a Comandante Pandora, Tanatos, Tsukyo, é a minha expectativa Mas, sim, vamos enfrentar ele, beleza? É, no caso, aqui também teremos menos timidez de Afrodite Que é colocar a invisibilidade Talvez alguns jogadores possam ficar desestimulados em usar timidez de Afrodite Porque já temos também a Saori, né Que ela tira aí a galera invisível Porém, o Ayakos também consegue estunar a galera invisível Então, tem que ficar ligado nisso daí Por causa que alguns jogadores podem migrar pra violência de Ares por causa disso, né Mas, eu acho que não vai ser um impacto tão grande, assim Depende da frequência que vai Que iremos enfrentar, né O Ayakos também, podemos banir ele E se banir, fica mais tranquilo Mas, vai ter menos jogadores desestimulados a jogar com timidez de Afrodite E, ah, toda hora estou enfrentando um Saori Ah, toda hora enfrento um Ayakos E está controlando aí o meu Tsukyo Está controlando o meu Orfeu Então, vai ser isso aí problemático, tá certo? Também teremos aí os personagens dependentes de visibilidade Igual é a vibe do... Ah, começou a jogar, colocou o Orfeu invisível Por exemplo Começou a jogar, colocou o Tsukyo invisível O Ayakos consegue controlar Essa galera Ele exila o alvo lá na lateral Se ele quiser controlar na rodada 1, por exemplo É só controlar quem está antes dele E se ele quiser controlar a partir da rodada 2 É só controlar quem está depois dele E no caso do Orfeu É só controlar quem está depois do Orfeu O Orfeu vai jogar, vai ativar sua lira O outro alvo vai cair Vai estourar o Orfeu O Orfeu vai ficar a rodada inteira controlada Então, essa galera que depende aí de visibilidade e tal Até mesmo o Miro Divino O Cano de Gêmeos Tem que tomar cuidado Que o Ayakos vai incomodar essa galera da invisibilidade E vai ficar muito desmotivado Até o Alone, né? Olha aí o counter do Alone Ficou lá invisível ou não, meu amigo? Está atordoado Só duplo turno mesmo Para salvar aí O Ayakos, né? Tipo duplo turno O XUMMM no caso, né? O Exílio O XUMMM não cauteram Mas o atordoamento Desses alvos invisíveis O XUMMM cauteram Atordoou Saiu do atordoamento Assombração Deus Segunda ação E SUSSA, beleza? É o próximo aqui que eu coloquei Talvez teremos menos Saori Sei lá Se você enfrenta a cada 10 lutas Seve Saori Pode cair para 6 Saori Por exemplo Né? Obviamente a galera não vai deixar de utilizar Saori Que ela é muito roubada Mas Menos Saori para mais Hipnos Porque o Ayakos consegue exilar Saori Dependendo da fila, né? Tem que ter em mente isso também Se a Saori estiver muito próxima Depois do Ayakos O Exílio não vai ser tão eficaz Mas se usar uma build lenta do Ayakos Por exemplo Sei lá Ver aí como que está o método De speed da Saori Se ele jogar depois da Saori A Saori vai ficar Até ela cair Sem curar Isso aí é um problema Coisa que o Hipnos, né? Ele cura exilado Né? Então isso aí já é uma vantagem do Hipnos Então Alguns jogadores poderão trocar Vendo que o inimigo tem lá o Ayakos Saori pelo Hipnos Podendo aumentar levemente A quantidade de Hipnos no meta, né? Porque o que não Eu acho que o Hipnos não está tão no meta Assim é por causa do Porque ele é um SS, né? O CRSS E eu acho ele Atena ainda melhor do que ele Depois eu acho o Hipnos O segundo melhor SS aí, né? Entre Poseidon e Hags O Hipnos é bem melhor Mas Eu acho que Ter esse limitante dele ser um SS Isso é muito caro De ser investido Mas, cara, Hipnos é muito top Muito top Tá? E ele está sendo mais banido Do que a minha Saori Por exemplo Hoje, tá? E por fim Isso aí seriam As leves alterações Que eu acho O Ayakos Ele poderá Sofrer no meta, né? Então você vai se preparando Sobre tudo isso Que eu disse Sobre Atos do A Galera Invisível Sobre exilar personagens Então É turno sim Turno não E só estava esquecendo De uma última Que eu pulei aqui Mais X1MM Vamos ter muito X1MM X1MM Ele já está bem forte No meta Mas com a vinda do Ayakos Vai ter muitos jogadores Que vão querer utilizar O X1MM Com o Ayakos Né? Porque aí o Ayakos Vai conseguir controlar Até 3 por rodada E é um combo Muito Muito forte mesmo Eu não vejo Sem CR Um combo Bom X1MM Mais Ayakos Eu sei que muitos jogadores usam Mas eu acho Top Mas agora Com o X1MM Vai ficar muito tóxico Esse combinho Tá? E obviamente Para você neutralizar O Ayakos Também Você pode ter um outro controle Violência de Ares Você pode utilizar Você pode utilizar Algum controle Para neutralizar O Ayakos Também Né? Então não fica Assim Ah o Ayakos Vai me controlar Sempre Você pode controlar Ele Também Beleza? Eu não lembro Agora se o Mew Fica imune Né? Porque A Saori Não é imune Mas o Mew É imune Eu não lembro Pelo menos Até ele virar Barboletão Fechou? E temos aí também Aquele famoso Hick Kill Né? Ayakos falecido Não elimina Ninguém Beleza? Então é isso galera Vamos falar agora Sobre um pouquinho De build de Cosmo Dele Antes não esqueça De deixar aquela moral Que seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar Build de Cosmo É padrão Vai ser igual A build de Yoga Divino Tá? Ou você vai ter duas Ou vai ser Speed Mais acerto de status Por causa do atordoamento Speed acerto de status Para sempre E no caso Se você quiser usar Uma build Sem speed É somente Acerto de status Você vai colocar aquela Carta e tal Que tá em chinês Eu não lembro Mas vai ter essas duas aqui Carta e Será que que é isso aqui? Vai ser a build Sem speed E a build com speed Possivelmente será A águia Tá? Águia Escarlate Mais Jadeite Né? Ou Se você não tiver Duplo speed Em Jadeite Vai ser Seiya aí Com o duplo speed Ou os dois Se você tiver mais speed Caso você não tenha Duplo speed aí Beleza? Mas esse deve ser Os Cosmos É build lenta Deve ser Fuxa Mas build rápida Eu não sei O que a galera Tá usando Que eu não consegui Encontrar Nenhuma build dele aqui Mas eu acho Que vai ser Dente de dragão Por exemplo Opa Vai ser uma mandala Que vai dar mais speed Pra ele Né? Uma mandalinha Aí por exemplo Pode ser Alguma das sugestões Que eu posso Indicar pra vocês Sobre o Iax Aí a sua build Beleza? Então é isso Eu vou deixar nos cards Os vídeos de gameplay Do Iax Né? Pra não prolongar demais o vídeo Que já tá um pouquinho longo Ele nos duários galácticos E eu jogando com ele Se vocês quiserem ver Mais gameplay Vou deixar esses dois nos cards Para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter esses nos cards Esses aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Ou live hein galera Não esqueça de se inscrever Canal da live Na descrição Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON